Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia, o título da mensagem de hoje é Uma família despertada pela fé pode voltar a sonhar. Uma família despertada pela fé pode voltar a sonhar. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 5,8 e algumas reflexões vão vir. Eu tenho alguns textos aqui, não vou lê-los inteiramente porque isso tomará muito tempo, mas farei citações e a leitura rápida de alguns textos para que a Palavra de Deus que tem poder fale conosco. 1 Timóteo 5,8 diz assim, Se alguém não cuida de seus parentes e especialmente dos de sua casa, sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente, pior que um incrédulo. Lucas 14,26 vai dizer, Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E finaliza, após algumas parábolas, ele finaliza dizendo, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. A gente vive a geração que se apega, a geração que se apega a tudo, quer chamar tudo de seu, é meu, é meu, é meu, não, não é nada seu não, é tudo do pai. É tudo dele, a gente só é administrador, a gente só fica um tempo com aquilo em mãos e a qualquer momento o Senhor Deus fala assim, dá para ele, dá para ela. É o Senhor quem faz essa distribuição e nosso coração está aberto, através da generosidade que é implantada em nós. Queria trazer uma palavra também às mulheres, mediante conhecimento do que é dito aos homens. Ele fala assim em 1 Pedro 3,7 Do mesmo modo vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. A gente tem visto os maridos também, e eu me coloco nesse nicho porque Isaías disse que era um homem de impuros lábios e que habitava no meio de um povo de lábios impuros. Assim, não há nada de aperfeiçoado ao ponto de eu não me render ao que diz as escrituras ao meu coração. E esse exercício é diário. Eu preciso reolhar a minha esposa todos os dias, eu preciso reaprender essas questões todos os dias, como marido. E você pode facultar dentro da sua casa o esforço de fazer com que o seu marido também entenda isso. Às vezes a minha esposa está querendo comunicar algo a mim e eu estou endurecido. Nos meus próprios processos, e é chegado um momento às vezes de eu me render e falar, você está certa, mas às vezes eu reagir antes de me submeter. Há algo que Deus usou a minha esposa para me falar, para me clarificar sobre algo. Minha esposa é minha ajudadora, minha sustentadora, minha auxiliadora, minha conselheira. E muitas das vezes é aquela que vai impedir que a colisão aconteça. E muitos maridos têm colidido porque as esposas não encontram um lugar na sabedoria em Deus para avisar o seu marido das colisões. Nós estamos falando de portas mesmo, mais cedo falava sobre isso. Sobre as portas que acessam o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é acessado através de portas. Daqui para lá e de lá para cá. Nós acessamos o mundo espiritual através das portas celestiais. Bater e abrir-se-vos-á. Ou, eu sou aquele que bata a sua porta. Se você abrir, eu vou entrar e vou sair-á contigo. O Senhor Jesus quer entrar para reinar na nossa alma. Mas a gente ainda está muito indomável. E a gente não quer deixar Jesus reinar inteiramente. Eu também me incluo nessa questão. Porque todo dia morro um pouco mais. Todo dia eu desço um pouco mais. E eu não estou aqui para dizer que isso é fácil. Estou aqui para dizer que preciso ser constante nisso. Todo dia descer e me render um pouco mais. Porque a minha carne é arrogante. O meu espírito é arrogante. Mas no processo de regeneração que ele atravessa, ele está saindo da arrogância para a humildade. E a minha mente passa a experimentar um amor que nunca conheceu. Certamente, talvez, eu não seja o melhor marido do mundo para a minha esposa. Mas não tenho desejo maior hoje do que se não seja esse. Ser o melhor marido para ela. E quem sabe você pode ajudar o seu marido. Que ele se torne o melhor marido do mundo para você. Usando a sabedoria que uma mulher pode ter. E é diante dessa explanação que eu quero ler um outro texto com você. Que fala às mulheres. No mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido. Afim de que, se ele não obedeça a palavra, seja a ganho sem palavras. Pelo procedimento de sua mulher, observando, conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias. De ouro e roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil. Tranquilo. O que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam, cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão. E o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Muitas vezes famílias não se restaram por causa do medo. De fazer o que é certo. O medo de receber o amor e a disciplina de Deus. E exercê-la. E é exatamente essa mentira que o diabo implanta todos os dias. E aí a gente deixa para amanhã, deixa para daqui a pouco. E aquilo nunca se solidifica. Aquilo nunca se concretiza. Nunca se consolida. A atitude de fé estruturada na palavra precisa encontrar edificação em nós. E esse processo precisa exibir conclusões também. Eu preciso ser firme nas minhas convicções de fé, porque isso vai me fazer irrepreensível diante do Senhor. E é nessa hora que você, mulher, precisa se posicionar diante da sociedade, diante do seu trabalho, diante dos lugares onde você transita, seja no comércio, e especialmente na sua casa. Há um poder muito grande que foi liberado sobre a sua vida, mulher. Você tem uma visão quíntupla, enquanto que nós, homens, temos uma visão una. Enquanto nós estamos olhando o que mal podemos ver, vocês estão vendo e pensando em cinco coisas. E o que é mais interessante, não se atrapalham. Isso não foi dado a alguém por acaso, foi dado a vocês, para que vocês sejam instrumentos de ajudadoras, como ajudadoras. Ajudadora. Sabe o que significa a palavra ajudadora no radical da palavra? Encorajadora. Porque quando você ajuda alguém, e a mulher também é chamada de auxiliadora, o espírito também é auxiliador, e também é ajudador e encorajador. E a palavra auxiliador tem a ver com você quando você pega alguém e levanta, quando você traz alguém de uma estrutura de tristeza, de opressão, e você ajuda, você auxilia, você levanta alguém, sustenta alguém, você está dizendo, você pode, tenha coragem, você pode ir, vai. A gente não entende o recado, mas é exatamente isso. Quando uma mulher se levanta para ser auxiliadora, ela também encoraja outras mulheres, seus maridos, seus pais, seus irmãos, seus parentes. E aí todo um serviço espiritual é prestado. E aqui a Bíblia vai dizer que se for necessário, sem palavras. Às vezes sem palavras, sem o uso das palavras. Porque a atitude é o melhor território do testemunho, e o testemunho é o adubo da fé do cônjuge. O testemunho é o adubo da fé de quem está ao lado. A alma do outro é como um solo cujo agricultor é Deus e o fazendeiro é Cristo. O Espírito Santo manda a água da vida, e nós somos o adubo. Enquanto que a palavra de Deus tem as sementes imperecíveis. 1 Pedro 1, 23. Enquanto a palavra nos dá as sementes imperecíveis, das quais fomos gerados, como Pedro diz, não somos gerados de sementes perecíveis, mas sim de sementes imperecíveis. Sabe por quê? Nós somos gerados para a vida eterna. Não somos gerados para morrer, para perecer. Somos gerados para viver. Então quando você se estabelece nas suas funcionalidades espirituais, não para funcionar, mas para fluir enquanto funcionam, vocês impactam todos que estão à volta, por causa das percepções aumentadas que vocês têm, para ter a visão panorâmica dos fatos e poder orientar quem está à volta. Já o homem precisa ter foco. Então ele tem que enxergar com muita clareza para onde está indo e ele só consegue andar nesse lugar de olhar para frente. E ainda assim ele colide. É, estou falando de mim mesmo. Como não, né Felipe? Encorajar você de que nesse lugar não tem ninguém maior, ninguém menor espiritualmente aqui. Só há um nome sobre todo nome. O nome do Senhor Jesus. E é ele quem tem nos dado a percepção do que fazer, para onde ir, porque tudo pertence. A ele, nós entregamos tudo a ele. Não mais vivemos nós, mas Cristo vive em nós. Mas nós temos que ter percepções para que a gente venha a se apropriar das ferramentas que Deus nos dá. Eu tenho uma caminhada muito pouca e muito rasa na fé, mas eu precisei entender algumas coisas muito rápido. Antes de tudo, recomendo que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade para que tenham uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem dissensões, sem discussões, Timóteo 2, 1 a 8. Mas é preciso que nós também venhamos a colocar uma atitude profética diante do Senhor. Entendendo que o jejum também é uma ferramenta importante, o voto. Fazer um voto com Deus, fazer um jejum com o Senhor para que Ele nos faça entender e nos apropriar dessas instrumentalidades que Mário falou aqui. Porque é muito fácil a gente conhecer a palavra, mas não conseguir exercê-la. A gente conhecer, falar sobre autoridade, mas não exercê-la. Eu vivo esse tempo hoje de um desejo insaciável de exercer a minha autoridade. como homem, como pai, como ministro, como servo, como enviado, como filho, exercer a minha autoridade. Por onde eu passar? Exercer a autoridade não é ter um comportamento altivo, arrogante, petulante, de o ser espiritual mais do que todos, nem o que mais sabe entre todos, mas ser aquele que mais serve entre todos. A autoridade vem daqueles que têm um coração humilde e servo. São os que estão dentro de uma possibilidade sempre próxima de dizer sim, pode me enviar. Pode me fazer útil. Mas que difícil, as nossas realidades estão roubando demais da gente o tempo. Eu não sei quantos minutos eu tenho, eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu nem sei se vou acordar vivo amanhã. Então o meu melhor culto é hoje, a melhor percepção é agora. O melhor lugar de clamor, de fervor na minha oração é agora, não é amanhã. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Tem gente que vai dormir de um jeito e durante a noite tem um AVC e de manhã nem tem mais a própria consciência para lembrar dela. E a enfermidade provocada por uma vida de pecado vem e rouba de nós a oportunidade de exercer a autoridade e o entendimento. Isaías fala que a gente nem conhece nem entende, que dirá o dia que seremos sábios. Na verdade, conhecer é ter acesso às escrituras. Entender é pedir que o Espírito nos mostre sobre o que está falando a palavra. E saber é ter a experiência revelada do poder que essa palavra tem. Provérbios capítulo 4 diz que a sabedoria vem de Deus, que a sabedoria vem do alto. Mas para que eu seja sábio, eu preciso ter conhecido, eu preciso entender e preciso me esconder em Deus para saber o que fazer com o que eu entendo. Porque você precisa exercer o seu entendimento de alguma maneira. Sabe de que maneira que é? Com o poder de Deus. Porque os outros só creem quando vêem poder. Um pastor que me recebeu no sul do país, ele só creu quando ele viu a manifestação da glória de Deus na minha vida. Eu saí daqui para o sul debaixo de uma confirmação de envio de Deus e Deus falou três vezes comigo. Eu estou nisso. Creia. Acho que na quarta vez Deus ia ficar aborrecido se eu perguntasse novamente. E eu lembro que no último dia da administração o tempo estava bom, estava tudo certo. Estava no carro do pastor indo para uma cidade. E de repente caiu uma chuva simplesmente não prevista. Mas era muita água que o limpador não dava conta, não. E aí o carro morreu no meio da tempestade. Num lugar que podia alagar e a gente ficar em maus lençóis. E o carro não liga. E nada do carro ligar. Comecei a sentir uma pressão no mundo espiritual. Falei, está acontecendo alguma coisa. Comecei a ficar em espírito de oração dentro do carro. E estou vendo o pastor tentar. E não dava nem mais sinal. Vira a chave e ninguém em casa mais. O carro dormiu. Aí ele começou a falar sozinho. Ele viu que eu estava em silêncio. Aí ele começou a ligar para o líder de louvor. Ninguém atende. Vou ligar para a irmãzinha da recepção. Ninguém atende. É. Falei, pastor, podemos orar? Ele, claro, largou o volante, largou o celular. Rebotei as duas mãos no painel do carro. Senhor, eu não viajei 1780 quilômetros para vir até aqui e ficar preso no meio de uma tempestade. Eu não vim aqui para ficar preso no meio de uma tempestade e ver atrapalhado o projeto do Senhor através da minha vida nessa cidade, nessa igreja. Portanto, eu vou destronar agora todo o principado e potestade que está operando nesse lugar, tentando atrapalhar o teu serviço, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Eu quebro agora todo o investimento do mal nesse lugar, na minha vida e na vida dessas pessoas. E dou uma ordem agora. Satanás, pode sair. Retira-te agora. Botei as duas mãos no carro e falei assim, bicos, tornam-se sãos agora, bicos, velas, injetores. Pode ligar, pastor. Mas é a glória a Deus mesmo, porque o homem, o que poderá fazer o homem? O homem não pode fazer nada. Aí, Deus está dizendo para mim assim, está vendo como eu sou contigo? Está vendo como eu estava aí o tempo todo? Se você me experimentar, se você experimentar a sua fé, se você se mover no profético, crendo naquilo que eu já te entreguei com o meu entendimento. Porque assim, Deus quer prosperar a tua fé. Nós chegamos lá e era assim, na hora em que eu orava, eu via Satanás tentando impedir que as pessoas entendessem o que eu ia pregar. Tipo assim, elas não vão alcançar. Digo, pois eu quebro agora. E aí eu fui no carro até a igreja quebrando. O pastor, ele não entendeu nada. Sabe que pessoal de PIB, classe PIB, né? Falei assim, meu Deus. Aí eu falei, Senhor, eu preciso ativar a fé deles. Claro que eu saí, viajei 1780 quilômetros, não fui para passear no Rio Grande do Sul, ficar longe da minha esposa, da minha filha. Evidente que não. Eu fui lá debaixo de um propósito. A sua vida e de onde você vai para onde você vai, é propósito de Deus. Eu não vou a lugar algum agora se Deus não me fala. E tem agendas que elas não vingam. Porque toda agenda é hora. Senhor, se não for da tua parte, que não aconteça. Eu preciso que o Senhor me aprove nesse envio. Não adianta cantar e pregar todos os dias. E eu não estar instrumentalizado, enxertado daquilo que Deus tem feito comigo e através de mim, para poder fluir na igreja. Eu não sou uma máquina de cantar e de pregar. Agora eu preciso fluir vida aonde eu for, porque é o Senhor Jesus, o bom pastor, que é o pastor das ovelhas, que sabe o que as ovelhas querem comer e beber. É Ele que sabe o que as almas estão precisando comer e beber. Não é pregador nenhum que preparou a mensagem. Esquece. Não existe isso. O melhor esboço, a melhor homilética, a melhor escatologia, o melhor entendimento sobre todas as coisas, não vai resolver. Olha o que aconteceu com o Nicodemus. Um dos principais da sinagoga, em João capítulo 3, que Jesus fala para ele, ué, você não é mestre e não sabe dessas coisas, de nascer de novo? Não sabe. Muito conhecimento da palavra e vazio do... Eu estou vazio do Espírito, não tem como discernir. Eu não consigo discernir. Para discernir, eu tenho que me esconder nele. E eu preciso passar algumas horas. Mais cedo, eu estava pedindo a Deus de manhã, Senhor, me dá uma visão do que o Senhor quer essa noite. Porque não tem o menor sentido eu ministrar para as mulheres se o Senhor não tiver uma visão para elas. Revela-te para elas. Revela-te para todos os presentes. Eu vou só passar por aquele púlpito, mas se o Senhor puder, através de mim, deixar uma chave nova ativada na alma delas, já terá valido. Eu não sou aquele que funciona porque canta e toca violão. Eu sou uma pessoa. Não deixe as pessoas olharem para você pelo que você faz. Rulano é aquela que faz. Aí o dia que você parar de fazer, você perde valor? É isso? O dia que você deixar de funcionar dentro da igreja, você não vale mais nada. Você não... Tu para de ajudar, tu para de servir e você não tem mais valor, não. Você é uma pessoa. Pessoas têm valor. Existe alguém aí? Não tem alguém aí? Tem uma história aí, não tem? Quem chega agora, só vê o teu momento agora. Mas o Senhor Jesus está antes dos tempos. Ele está segurando na tua mão antes dos tempos. Ele conhece a história toda. E ele tem o escape. Mas tem os desavisados que chegam agora querendo usufruir da conquista. Usufruir do que você conquistou debaixo de muito jejum e oração. De muito propósito no cu das mulheres. Aí chega alguém agora que pegou o momento, né? Tem gente que quer... Tipo assim, você está em alta, sujeito quer agarrar em você. Né? Assim é legal. Quem colocou a luz daquela pessoa no alto foi Deus. Porque Davi fala, foi tu que me tornaste famoso. Davi tem consciência de quem pega a lâmpada de baixo da cama e coloca a lâmpada lá em cima. Que é você, a luz de Deus em você. Quem é que faz isso? É Deus. Mas essa geração, ela quer saber dos likes, curtidas, seguidores. Elas querem construir o próprio ministério na marra. Elas querem comprar a credibilidade do ministério. Por favor, corra desse lugar. Corra desse lugar de engano. O teu ministério vai crescer no quarto. O teu ministério vai aparecer no quarto. No secreto, sei lá, no banheiro. Onde é o teu secreto? O lugar onde você se esconde, ninguém... Você passa horas lá. Por acaso, é o lugar onde eu fico. É o meu lugar. Eu gosto de ficar lá. E lá eu fico depurando, decupando, muitos e muitos capítulos da palavra. Digo, Deus, que palavra é essa? O senhor falou aqui. Mas eu quero dizer que, para que você viva o melhor de Deus na sua família, você vai precisar buscar a Deus em primeiro lugar. Você não vai poder se omitir desse movimento. Mateus 6, 33 diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Anteriormente, ele vinha falando sobre o que, igreja? Sobre as coisas materiais. Casa, comida, roupa, né? Casaco, né? Porque os líderes do campo são, né? A gente tem uma jaqueta do momento. E eles nem trabalham. Deus dá eles uma jaqueta bonitona. Não é assim? Os pássaros não trabalham. E Deus não deixa eles morrerem de fome. E aí o senhor Jesus está dizendo, busca primeiro o reino. Porque o reino tem todas as suficiências nele. Mas a gente ainda está tentando ser suficiente com as nossas mãos, com aquilo que produzimos. E isso não vai terminar bem. O salmista diz no Salmo 127 que de nada adiantará acordar mais cedo e dormir mais tarde trabalhando duro em troca de um pão de dores. Não vai ver filho, não vai ver mulher, não vai ver ninguém serve para mim isso aí. Você não vai ver porque o homem às vezes, eu tenho que fazer, eu tenho que pagar, eu tenho que... Aí o cara fica assim, fora de casa, entendeu? Porque as contas estão chegando. Então se todo mundo puder ser mais sábio nesse processo, a casa toda vai ter mais paz. É em tudo. Porque vamos combinar, o financeiro ainda mexe muito conosco. Mesmo. Você chega no lugar, você tem que comprar alguma coisa e não tem dinheiro, não vão te vender, não vão te dar. Você tem que pagar. E nós somos filhos de um Deus que é dono de quê? Do ouro? Por que que ainda perecemos por causa dessas coisas? Eu me faço essa pergunta também, todos os dias. Então se eu busco, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, eu tenho assegurado para mim, num determinado tempo que eu nem tenho domínio sobre ele, casa, comida, roupa, saúde. Saúde no corpo, na alma e no espírito. Porque Deus fala em 1 Tessalonicenses 5, que o Deus que te santifica, te santifica no corpo, na alma e no espírito. Então eu vou sendo santificado ao ponto em que me aproprio dessas verdades. Ao ponto em que vou vivendo essas verdades. Porque João 17, 17, o Senhor Jesus ora por isso. Santifica-os na verdade, Pai. Pois a verdade é a Tua Palavra. A Palavra é a água que lava, como está em Efésios 5, de 25 a 27. Maridos, amem as suas esposas como o Senhor Jesus amou a igreja e deu a vida por ela para santificá-la. Tendo-a lavado, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a Palavra. A Palavra é a água que lava. Sem Palavra não tem reconstrução de vida. É a Palavra que vai entrar e fazer o trabalho. E eu preciso me render a esse ambiente. A partir daí, a gente entra na fase 2. Eu já me submeto, já busco. Primícia, eu busco primeiro a Deus. Deus não é o primeiro marido. Nós lemos no texto ali, o primeiro não é o marido, o primeiro não é o filho, o primeiro não é a esposa, o primeiro não é ninguém. O primeiro é quem? Agora você está com aquele que tem autoridade, com aquele que vai fazer o resto. Porque ele vai ministrar os sentimentos, as emoções, os relacionamentos da casa toda e com todos. Porque tudo isso vai ser saudável, já que estamos em um processo de santificação. Todo o resto vai se santificar. E aí, eu começo a pensar agora como agradar a Deus. Como é que eu agrado a Deus? Obedecendo os seus mandamentos. Como é que eu obedeço os mandamentos? João capítulo 14, verso 21, o Senhor Jesus fala. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, os guarda, esse sim me adora. Que no radical da palavra é a mesma coisa para esse, sim me ama. Porque adorar e amar é a mesma coisa. Quem adora ama. Quem ama, adora. Na divindade do Senhor Jesus. Amém? Será amado do meu Pai, eu também o amarei. Virei a ele e me manifestarei, me revelarei a ele. Como é que Deus se revela? Se revela trazendo as explicações do mundo espiritual, né? As minúcias do mundo espiritual, para que eu ande em entendimento e agora eu tenha como agradar a Deus. Filho, eu gosto disso. É, Pai? É. Aí, ó, filha, eu gosto disso aqui. E aí a filha obedece o Pai. Ela vai andar nesse trilho chamado Espírito Santo de Deus, obedecendo a palavra em tudo. E quando isso acontecer, Deus vai olhar e vai dizer assim para o anjo. Olha lá, anjo. Minha filha amada. Minha serva. Olha como ela é íntegra e justa. Olha como ela me obedece e como busca me agradar. Você é aquela que agrada o Senhor. Amém? O salmista fala no Salmo 37, no verso 4. Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Esse texto falou muito comigo nos últimos dez dias. Através de uma ministração que eu assisti, eu falei, Deus, o que é isso que o Senhor está falando aqui? Minha alma começou a queimar. Eu falei, meu Deus, eu posso sonhar de novo. E eu comecei a descobrir que eu posso sonhar com tudo. Sonhos de alma, sonhos espirituais, sonhos materiais, sonhos relacionais, sonhos familiares. Vocês podem sonhar. Sonho com um casamento pleno, sonho com uma relação plena com os meus amigos. Eu sonho na restauração dos relacionamentos com os meus amigos, com os meus filhos. Sonho em restauração total na minha família, no meio dos meus parentes. Eu sonho com coisas também materiais, sonho, Senhor, eu quero ter uma casa em tal lugar. Mas eu falei assim, André, pode? Eu digo, pode. Isso são os mimos, são os presentes de Deus. Você pode sim, mas explica direitinho o que você quer e como você quer. Porque Tiago fala que a gente não recebe porque pede mal. Então tem que saber pedir. Pede, quer no endereço tal, na rua tal, a casa assim, assim. Tipo assim, é prioridade, igreja? Não. Só que Deus é Pai. Ah, Senhor, eu queria tanto aquele carro, assim, assim, pode pedir, pode. Ah, eu queria aquele par de brincos, assim, assim, pode pedir, pode. Queria tanto aquela joia, como eu queria dar de presente para minha esposa, aquela joia. Senhor, eu quero, Senhor. Aquele relógio, quero dar para ela. Eu quero. Aquela viagem. E a gente vai ter. A gente vai ter. A gente vai ter tudo o que a gente pedir. Porque a Bíblia diz, pedir e dar-se-vos. Agrada-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. E um belo dia você vai, meu Deus, o que está acontecendo? Ué, você não me pediu? Teve um homem que orou para que a sua esposa engravidasse durante 20 anos. O que tem no teu coração? Eu não sei qual é o desejo dele. O que você aspira? Você pode aspirar por coisas espirituais, por coisas naturais, por curas. E eu entendo que eu estou aqui nessa noite para ser uma ferramenta de cura, enquanto sou curado. Porque eu também estou buscando minha cura hoje aqui. Eu também estou aqui hoje, especificamente nessa noite, buscando curas específicas. Na verdade, minha alma está gemendo por elas. Mas eu queria que você entendesse que as curas, elas são construídas num determinado lugar de espiritualidade. Falou muito comigo o texto de Isaías 58, onde o Senhor dá uma instrução a Isaías. E o texto diz assim, Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncia ao meu povo a rebelião dele, a comunidade de Jacob e seus pecados, pois dia a dia me procuram, parecem até desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito, que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas, parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do jejum de vocês, vocês fazem o que é da grade de vocês, exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussões e rixa, em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe e incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? O junco é uma planta que ela começa e já faz assim. Um ramo que vive caído. E aí, aqui a palavra compara a alguém que está o tempo todo fingindo uma espécie de humildade e submissão. Mas, na verdade, sua alma está caótica e perversa. Então, será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe e incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia, aceitável ao Senhor, tem gente que faz um jejum de 24 horas, achando que fez o jejum. 24 horas sem comer. Nossa, que jejum. Esquece, não tem a ver com comida, tem a ver com a sua alma. A comida é parte do processo. Mas não é só a comida. A alma tem que andar junto nesse jejum. E aí ele continua. O jejum que desejo não é este? Anota aí. Soltar as correntes da injustiça? Desatar as cordas do julgo? Pôr em liberdades os oprimidos e romper todo julgo? O que é julgo, André? Julgo opressor. O Senhor Jesus fala no Novo Testamento que meu julgo é suave. Mas qual era o julgo daquele tempo? Opressão. Quem é que é o nosso opressor mesmo? O opressor é satanás. Está oprimindo as almas daquele tempo e desse tempo também. Está ao derredor buscando a quem comer, a quem devorar. Que não sejamos a próxima vítima. E ele quer, ele tem fome de morte. Mas nós somos a igreja cujo cabeça é Cristo. E nós estamos sobre, sobre, a palavra diz sobre, que o diabo está abaixo. A igreja está sobre o poder do inimigo, sobre todo o poder do inimigo, sobre todo o poder do inimigo. E não haverá dano algum a nós. Nós estamos falando de danos contra a vida, contra a eternidade. Danos físicos não denunciam. Ai, mas Deus não cuidou de mim, eu fiquei doente. Deus não cuidou de mim. Não é isso. Nós estamos falando de espírito aqui. Porque o espírito é que é vida. Então, se por acaso alguma dificuldade nos sobrevier, isso é para um bom propósito em Deus. Porque eu vou aprender e vou me instrumentalizar em Deus para que a igreja? Para frutificar justiça e paz. Pedro fala sobre isso. Se for dificuldade pela vontade de Deus, glorifica. Você vai aprender com isso. E vai se transformar numa instrução poderosa nas mãos de Deus, no lugar onde você for. Para que você funcione. Já estou terminando. E ele continua. Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou, e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como alvorada. Sabe o que é irromper? Irromper é chegar na frente. Você está aqui, mas a sua luz chegou antes. Você está aqui, mas o teu testemunho já está lá. A tua canção está tocando aqui. Você está aqui, mas a tua canção já chegou primeiro. O eco do que Deus está fazendo com o teu ministério já chegou. Mas você não está lá. Eu estou no Rio de Janeiro e tem pessoas sendo impactadas com as coisas em outros lugares. A Mari está ministrando aqui há anos na igreja. Suas ministrações estão impactando em muitos lugares. O que você faz não é visto por você. É visto por Deus. E é ele que sopra o poder que Deus transferiu a nós. Ele sopra para que uns sejam tocados, sejam encorajados, avivados. E aí ele prossegue. Olha aqui, isso aqui é um desfecho tremendo para a minha alma. Não recusar ajuda ao próximo. Aí sim a sua luz irromperá como alvorada. E prontamente surgirá a sua cura. André, como é que é isso? É isso mesmo que você está ouvindo. Se eu visto o nu, se eu alimento o faminto. Se eu cuido de restaurar, de acolher o oprimido, o envergonhado. Até porque a obra é para esse. O rei mandou convidar um pessoal lá fora e a galera não quis vir. Falou que tinha uma fazenda, comprou uma fazenda. Estava muito ocupado para vir para a festa. E aí o Senhor Jesus, que é o rei, citado na Bíblia aqui no Novo Testamento, que tudo que fala de rei no Novo Testamento é Jesus. E aí o rei vai dar um banquete. O rei manda chamar as pessoas. Está lá em Lucas 14. No começo do capítulo. Só que a galera entra na festa. Aleijados, pobres. Porque os que ele convidou não quiseram vir, não. Ele convidou o alto escalão, mas eles não quiseram vir. Estava muito ocupado. Ele comprou uma lancha. Precisava ter um fim de semana com os amigos para poder mostrar a lancha dele. Aí ele não pode vir no culto. Ele não pode vir na festa do rei. A festa é o culto, é a igreja. E a Bíblia ainda diz que nessa festa entram bons e maus. Sabe o que mais? O Senhor Jesus fala, Vocês que são maus, sabem dar bons presentes aos seus filhos. Que dirá o meu Pai, que está nos céus. Porque a igreja é lugar de bons e maus. Só tem uma diferença. Todos que entram nessa festa trocam as vestes. Então não tem essa de que, ah, eu não vou na igreja porque fulano, lá tem muita gente falsa. Eu não vou na igreja porque a igreja é lugar de gente que mente. Esse é o nosso playground, irmão. Igreja é lugar de gente boa e gente má. Que trocaram as... Agora, quando entrou uma pessoa na festa, segundo a Bíblia relata, entrou alguém na festa que não trocou, não entrou com as vestes de núpcias. E não entrou com as vestes nupciais. Sabe o que aconteceu com ele? O rei mandou os servos expô-lo às trevas. Sabe o que é treva? Ele vai ficar um bocadinho no inferno, um bocadinho morto, para ele experimentar, vai ser ele quebranta e ver se ele resolve trocar de roupa, entendeu? É disso nós estamos falando. Se você trocou as vestes, se você está na boda do rei, se você está no lugar que Deus te colocou, se você tem abençoado esse culto, se você tem olhado para esse ministério de mulheres, não com um olhar humano, mas com um olhar espiritual, interceda pela sua pastora, interceda por esse ministério reconhecendo a autoridade que foi dada a ela. Não foi dada a outro. E você pode interceder, jejuar e orar por ela. Para que ela seja capacitada por Deus, enxertada por Deus com as revelações incríveis da palavra. Para que vocês tenham comida e bebida a todo culto. Ah, se eu fosse você, você já tinha dado um glória a Deus aí, bem forte. Porque foi Deus que colocou essa liderança sobre você. E é você que vai instrumentalizar ela com o poder da imposição de mão. Daqui a pouco vai ter um ato profético aqui. E você vai poder experimentar isso. Eu creio em atos proféticos. Me movo neles desde quando me converti. Eu e minha casa. Não tenho crise com óleo, com nada disso. Estou com o meu óleo aí, estou sempre equipado. Perco uma oportunidade de fazer um ato profético. Se os outros olham torto, eu digo, Senhor, tem misericórdia dele que ainda não experimentou o profético. Irmão, estava no telefone com o pastor lá do Pará. Pastor Daniel. Aí nós estamos planejando uma agenda lá no Pará, né? Para a gente fechar. E aí estou eu com ele no telefone. Aí você vai vir em tal dia, vai ficar aqui tanto dia. Eu falo assim, o Senhor aprovar, a gente vai estar aí nesses dias. Amém. Pois é, cara, mas eu estou aqui cheio de dor. Porque lembra aquelas chikungunhas que a gente teve quando você esteve aqui? Que a gente pegou junto? Que eu peguei junto com ele. Fiquei dois anos na sofrência. Minha mão parecia uma bola, assim. Na hora de eu tocar violão, muita gente pegou isso aqui. Eu vinha para o culto chorando, todo culto. Eu vinha... Porque andar era ruim, tudo era ruim. Aí o pastor Daniel pegou um negócio chamado reumatismo. Proveniente como sequela da chikungunha. E, bom, eu já pleno, já de propriedade da minha cura. Estou no telefone com ele aqui. Ele, pois é, o médico me examinou, falou que eu não posso fazer nada. Não posso levantar a mão, não posso abaixar, não posso andar, não posso pular, não posso subir escada. Já pode morrer? Já pode partir? Já pode ir então? Deixa eu orar então pela sua partida. Não, 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 peraí. Estou brincando com ele. Eu não sabia, mas o pastor Tiago Santiago estava lá, do ladinho dele. E... Eu falei, pastor, estou incomodado. Eu posso orar contigo? Tem alguém por perto aí? Manda a mão para você. Eu vou pegar meu óleo, vou botar um louvor aqui. Você me dá um minuto? Fica na linha aí. Bota no Viva a Vó. Nós vamos orar. Eu estava sozinho em casa, peguei meu óleo, ungí as mãos, botei um louvor num outro equipamento e aqui no celular, com viva a voz, comecei a orar com ele. Não sei o que aconteceu, comecei a dar uma ordem aos ossos, às juntas, às medulas, aos tecidos, ao sangue. Senhor, vai dissipando agora toda a legalidade do inferno. Vai fechando essa porta agora. Aí... Amém, pastor? Amém. Desligou o telefone. Passou uma semana, passou duas, passou três. Daqui a pouco estou de cara com o pastor Tiago aqui, no meio do pátio aqui da igreja, que é um estacionamento. E aí? Eu, tudo bem? Pô, você está sumido, pastor. Ele, não, estava no Pará. Estava onde? No Pará. Hã? No Pará? É. Estava onde no Pará? Estava lá no pastor Daniel. Ah, que tempo, quando você estava lá com o pastor Daniel? Ah, teve duas semanas e pouco. Ah, ele, irmão, pode falar, eu estava lá quando você estava orando. Falei o quê? Você estava lá, então, quando eu estava orando? Estava. E o que aconteceu? Aí ele, o pastor Daniel não te falou, não? Irmão, ele já está há três semanas pregando sobre o poder da oração. Aleluia! Ele foi curado instantaneamente. Deus é maravilhoso! E você pode experimentar a sua fé. Isso é para que você tenha a sua fé aquecida para o que vai acontecer agora. Que Deus avolume a sua fé no nível máximo agora. Que Deus amplifique a tenda da sua fé. Que o Espírito testifique com a sua mente e o seu espírito acerca dessas coisas. Para que você possa testemunhar através dos sinais. Porque Deus vai falar. Deus vai fazer. Amém? Amém. 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 Amém.